E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubis NFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal Trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo hoje no mercado da bola E galera, hoje vamos falar sobre a negociação de Lautaro Martins com o Barcelona Também temos notícias sobre um suposto interesse do Flamengo em Marcinho do Botafogo Vamos falar também sobre Newcastle que está querendo contratar Jorge Jesus, treinador do Flamengo E também vamos falar sobre a possível reintegração de Bruno César ao elenco do Vasco É cara, cada uma que a gente tem que aguentar todos os dias que tá ficando difícil Então já vai deixando o seu like aí embaixo, bora bater meu like no vídeo de hoje Também aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, Malfrão FC E agora sim, bora pro vídeo E galera, segundo o Sport Media 7 A Inter de Milão apresentou uma contra-proposta ao Barcelona por Lautaro Martins 90 milhões de euros mais Arthur Vidal E o empréstimo de Griezmann com parte do salário pago pelo clube catalão A Inter pensa em Timo Werner ou Alba Meyang para suprir uma eventual saída do argentino Meus amigos, Rames Rodrigues não ficará no Real Madrid para a próxima temporada Se Dani não quer aproveitá-lo e o jogador terá de procurar outro clube Os merengues pedem 40 milhões de euros, cerca de 244 milhões de reais pela contratação do colombiano Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Everton é o mais interessado Ancelotti, técnico do time inglês, é fã de Rames Rodrigues Foi o treinador que levou o colombiano ao Bayern de Munique Agora ele quer contar com o jogador novamente só que no Everton Mas em definitivo O problema é que o colombiano possui o interesse de outros clubes da Europa Por exemplo, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Wolverhampton São clubes que podem afastar o jogador de Carlo Ancelotti Por outro lado, Rames está ciente que com a Copa América no próximo ano Deverá optar por um clube que lhe garanta minutos em campo Além de um time competitivo E galera, vindo a indefinição do Botafogo para renovar com o Marcinho E já ciente que o jogador daqui a dois meses fica livre para assinar um pré-contrato O Flamengo já observa a situação Como vocês sabem, o rubro negro está em busca de um lateral direito para ser reserva de Rafinha E o Marcinho pode ser esse nome para fechar o elenco de vez Marcinho pede 300 mil por mês para renovar com o Botafogo E Carlos Augusto Montenegro já descartou renovar com o jogador por esse valor E se para o Botafogo esse valor é acima do teto salarial Para o Flamengo é uma quantia normal, cara Então sim, existe chance do Marcinho parar no Flamengo E rapaziada, o Flamengo pode encontrar um concorrente de muito peso nos próximos dias Em sua missão de renovar o contrato de Jorge Jesus Segundo as informações publicadas pelo jornalista Bruno Andrade do portal Goal O treinador entrou no radar do Newcastle Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando para vocês como esse time inglês Vai ficar rico da noite para o dia e vai contratar quem quiser O desejo do Prince Perdeiro da Arábia Saudita É colocar o Newcastle no padrão de competição com os gigantes ingleses Como o Manchester City, Manchester United e Liverpool E para isso uma grande quantia de dinheiro deve ser injetada no clube O nome do técnico português aparece como um dos favoritos JJ ainda não renovou com o Flamengo O contrato dele com o clube rubro-negro termina em junho E com a desvalorização do Real O Flamengo já sabe que será muito difícil concorrer com o Newcastle Já que lá eles pagam em libras E galera, agora temos uma notícia que vai deixar todos os vascaínos pé da vida O coordenador técnico do Vasco, Antônio Lopes, disse que Bruno Cesar É um meia que o Vasco não tem hoje no elenco Dando a entender que ele vai reintegrar o jogador ao elenco principal E que o Vasco não irá contratar o meia decente Bom rapaziada, mais uma vez o Vasco seguindo pelo caminho errado O Bruno Cesar nem era para ter sido contratado O jogador totalmente fora de forma Que quando está em campo apenas prejudica o Vasco Inaceitável e inadmissível, cara Para mim, o Antônio Lopes tomando uma atitude dessas Por amizade que ele tem com o Bruno Cesar Era caso até de demissão Então galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no Mercado da Bola Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante Eu vou ficando nessa, por hoje é isso Um grande abraço ao Francesco É nóis e fui!